Se nós não podemos usar o Shakti, o inimigo também não poderá usar. Então por que ficarmos com medo se estamos nas mesmas condições? Você está certo, jurado? Estou. O problema é se Kenya estiver por lá, aí então... Kenya? Mas o que tem ele, afinal? Através de um rigoroso treinamento e meditação, Kenya conseguiu adquirir muita força interior. Ele consegue neutralizar a radiação do sul. O quê? Então quer dizer que o Kenya é o único que pode usar o Shakti dentro da caverna? Acertou. Estamos com problemas. Por sorte, Guy e os outros ainda não perceberam que estamos nos dirigindo para o palácio. Mas e se já tiverem percebido? Talvez eles pensem que não nos atreveríamos a penetrar na caverna do luar, temendo o encontro com Kenya. É uma aposta perigosa, mas não temos outra saída. Nossa, o que é isso?